Então, pessoal, vou falar aqui por respeito da conservação do solo, da atividade que a gente estava para fazer. Do plano conservador do Mantiqueira, eu posso mais água, que é um pagamento de serviços ambientais. Então, a gente, a princípio, vai entender quais são as funções do solo. Principalmente, os solos fornecem serviços ambientais porque ele possibilita a vida na terra. Então, a gente tem que dar uma certa atenção a ele para que, na verdade, a gente consiga ter um bom desenvolvimento econômico, social e ambiental. Ele produz, por exemplo, combustíveis, purifica a água, você tem, regula o clima, como a gente viu, a questão da permeabilização do solo, regula a enchente, você tem base para a estrutura humana, a parte de mineração, extração, herança cultural, enfim, você tem diversos aspectos em que o solo tem a sua importância. Por outro lado, a questão da sua formação, a gente conhece aí que os principais, os cinco fatores principais para a formação do solo é o tempo cronológico, o relevo, o clima, a sua rocha de origem e as questões biológicas, os micro-organismos. Esses cinco elementos vão dar os diferentes formas, tipos de solo, vamos falar assim. Entre a tentação antrópica, com o passar do tempo, o uso desse solo, ele pode se dar de forma sustentável ou, vamos dizer assim, sustentável por conta do seu uso errado. As atividades humanas e os seus efeitos no solo vêm por conta da remoção de florestas, em áreas muito declivosas, acontecem diversos tipos de erosões que a Melina acabou trabalhando com vocês, as rabinas, as possorocas, por conta, então, desde uma utilização do solo. As atividades e seus efeitos no solo são o que? A listiviação e a acidificação, que é o progredimento desse solo por conta do excesso de chuva, que vai, então, lavando esse solo, vamos dizer assim, e ele vai se empobrecendo. Por outro lado, você tem o excesso de sais, mais a salinização, que é o progredimento desse solo por conta do clima seco e evaporação. Então, esse solo, ele é um pouco um solo mais, vamos dizer assim, úmido, né? E por um mau manejo dele, ele vai evaporando, né? E aí, acabou o progredimento desse solo. A desertificação, vamos dizer assim, é o excesso dessa potencialização, dessa sanalização, podemos entender assim, só que ele é assim, é por conta de uma prática agrícola intensiva e um clima muito semiárido. Então, de acordo com uma alta taxa de evaporação, esse solo vai ficando desertificado, como se fosse, podemos entender como se fosse uma potencialização dessa salinização. As questões de poluição, que é uma contaminação por agrotóxicos, esgotos, enfim, qualquer tipo de contaminante. A degradação física, que é a compactação e o encrostamento, a compactação por conta de maquinário, agrícola, pisoteio de gado e o encrostamento por conta da ação da chuva no solo. Ele vai formando algumas crostas, vamos dizer assim, que permite, então, que não permite uma melhor permeabilização do solo e tudo mais. E a questão da erosão, que o tipo de solo, o clima, a declividade, o manejo agrícola vão definir o nível de erosão, vamos dizer assim. Vai potencializar ou não? Depende do que tem solos mais frágeis, tem climas mais tropicais, mais com pluviosidade, tem áreas mais planas e não. E também a questão do manejo, de como a utilização desse solo é feita de uma forma mais conservadora ou não. Aqui o exemplo, de uma área sanalizada, então, uma madrenagem desse solo, você, com uma prática de manejo adequada, fica esses boições de áreas inundadas aqui e isso aqui promove, então, uma evaporação dessas áreas alagadas e essa evaporação, todos os minerais dessa água mineral fica aqui. vamos dizer assim, destruindo essa parte, esse solo, porque ele perde seu potencial agrícola. A conservação dos solos, dentro dessa prática de conservação dos solos, essas práticas conservacionistas, a princípio, dentro de uma propriedade rural, as partes mais inclinadas teriam que florestas e os cultivos em terraçamento. as curvas de nível, basicamente isso. Então, você teria mais águas e menos erosão e uma paisagem harmoniosa dentro de uma propriedade rural. Aqui, a gente tem as práticas edáfricas, que seriam rotação de cultura, controle de queimadas, adubações, escalagem. Então, dentro da conservação dos solos, a gente tem algumas práticas, que é essa parte de rotação de culturas, controle de queimadas, adubação. Aqui no exemplo, os diferentes tipos de cultivo, o quanto de perda de solo que a gente tem. Então, é um volume absurdo. Então, aqui voltando para essas práticas edáfricas, que seriam rotação de culturas, controle de queimadas, adubação e calagem. as práticas de caráter mecânico, que seria a mecanização mesmo, curvas de nível, bacias de infiltração, e também a parte de manutenção de estradas, que tem sua importância muito grande, na parte de, às vezes, de assoreamento, de barrancos, tudo isso vai degradando o solo. É muito comum a gente ver quando se abre logo uma estrada nova, às vezes, para uma chácara, se não tomam cuidado logo no início, aquela estrada vira uma rabina e uma boçoroca. Então, essas questões de manutenção de estradas também são bastante importantes. as práticas de vegetais, vegetativos, que é a parte de florestamento, a parte de serrapilheira, o manejo de pastagens, árvores para quebrar o vento, para diminuir essa erosão eólica. E aí, por fim, o plantio direto na palha, que é muito utilizado hoje, que é o plantio em linhas, por meio de mecanização também, só que sem o arado, porque o arado ele revolve a terra, ele joga, ele tira uma camada e joga essa camada, ela vira a camada de baixo, aqui o horizonte mais próximo do solo, e põe ele para cima. E aí, você põe aquelas gramíneas e todo aquele solo mais superficial para baixo. O plantio em linhas, ele simplesmente faz uma vala e vai jogando as sementes ali, e deixa aquelas palhas do cultivo anterior para servir como proteção de matéria orgânica. Então, ele é muito utilizado também, principalmente na rotação de culturas. Então, eu pego o exemplo quando você tem a semeadora de milho, o agricultor cultivou o milho, ele fez a colheita desse milho e todo aquele resto que fica, aquela palha, fica sobre o chão e ele vai lá e planta diretamente a soja. Então, é uma alternação de culturas que utilizam os resíduos naturais das próprias culturas. Então, a conservação do solo é muito em cima da capacidade também de uso e planejamento da terra. Então, você usa diversas variáveis, tipos de solo, topografia, potencial de erosão, o tipo de uso que tem sobre esse solo hoje, sua capacidade de uso, seu potencial. E a partir disso, você consegue fazer um planejamento. Uma das coisas que a gente consegue fazer, então, é verificar essa aptidão agrícola através dessas variáveis. Então, se criou oito classes que varia de um a número oito no algarismo romanos podendo ser classificadas em A, B e C também dentro dessas oito classes. Então, por exemplo, a classe 3, classe 7 e 8, 3 e 4, classe 7. Isso varia de acordo com as características do solo, mas também muito com a sua característica de declividade. Então, a gente tem esses grupos A, 1, 2, 3, o grupo B, 4, 5, 6 e o grupo C, 7 e 8. Então, por exemplo, aqui, a aptidão agrícola, na verdade, é a capacidade de uso que está associada a essa aptidão agrícola. Então, a classe A, na classe de capacidade de uso 1, pode tudo, vamos dizer assim, até com um uso muito intensivo, provavelmente são áreas planas, com bons solos bastante drenados, já que pegando, conforme você vai restringindo, na verdade, vai mudando um pouco de solo ou aumentando sua declividade, você vai restringindo os seus usos, então é menos apto para alguma coisa. Então, no exemplo aqui, o 3, apto para todos os usos, mais práticas intensivas de conservação do solo, de conservação necessárias para o cultivo. Então, às vezes, uma linha é um terracinhamento, curvas de nível, plantio direto, enfim, você tem que fazer algum tipo de intervenção para o manejo ali, para estar bem adaptado. Já aqui no outro extremo, a classe 7 e 8, vamos lá, apto para refloreçamento de silvestre, em geral, inadequado para pasto. Realmente, são esses lugares bastante declivosos, como nascentes e tudo mais. da mesma forma a classe 8. a gente entende que é uma hierarquia de usos, que são lugares que são muito bons para qualquer tipo de coisa e lugares que são bastante restritivos. Para esse planejamento também, racional do uso da terra, a gente pode pegar esses três grandes bieses, o meio físico, o meio econômico e o meio social. O meio físico, ele vai trabalhar o quê? O tipo de solo, a degrividade, o potencial de erosão que tem, que está associado por exemplo, a declividade e esse solo. Isso aqui vai ter essa capacidade de uso da terra, que é o que a gente estava falando ali. Um pouco mais da aptidão agrícola. Dentro do meio físico, o que a gente tem de cobertura vegetal hoje? E também, outros fatores como o clima, forma, tamanho da propriedade, enfim, isso para a gente fazer o planejamento da propriedade. só que essas outras variáveis, elas também podem ser agregadas aqui junto ao do meio econômico, que é a região, se é uma região mais pobre, região mais rica, o tipo de mercado, o tipo de usos que tem em determinada região, a questão do proprietário, a questão financeira dele também, e o meio social da propriedade também, suas relações internas, habitações, recriações, como é que é o dia a dia dessas propriedades, vamos dizer assim, a comunidade mesmo ali em si. O produtor, um agricultor, um trabalhador rural não ganha o mesmo salário em todos os lugares do Brasil, por exemplo, você tem suas distinções aí. E por conta dessa região também, nessa lubridade, assistência sanitária, educação, decomografia, tudo isso vai influenciar. Mas a partir dessas análises aqui, de uma forma bem geral, a gente consegue tentar planejar o uso racional desse uso da terra em propriedades rurais. Então a gente pega o que é o potencial da terra, com as características sociais e econômicas dessas propriedades, vamos falar assim, para tentar fazer um melhor planejamento do uso dessa propriedade, obviamente respeitando a legislação ambiental e os cenários de alterações e de possibilidades, vamos falar assim. Então aqui é um exemplo de uma área totalmente degradada, um pasto totalmente degradado, uma região inapta, vamos dizer assim, para um determinado tipo de cultivo, talvez um cafezal poderia ser bem-vindo. Aqui já ainda mais declivosa, você já vê início de algumas erosões lineares aí, mas também demonstrando que além da conservação do solo não estar adequada, você acaba com a propriedade. Então essa área poderia estar aqui com vegetação, resgatando uma certa biodiversidade, tendo uma paisagem mais adequada, tendo a questão de manutenção de água dentro desse terreno. provavelmente esse agricultor pode sofrer com as questões de água em breve, se já não sofre. Aqui da mesma forma é uma região no Espírito Santo, mas mostrando como está degradado essas regiões aqui. geralmente essas regiões chegando nesse estado ficam muitas vezes com difícil de recuperação e acabam não tendo nenhum tipo de uso, porque já esgotou ela ao máximo. Aqui mais uma vez exemplos de manejo inadequado. Fica às vezes igual a gente falou, é difícil muitas vezes recuperar algumas áreas. Elas ficam demasiamente custosas, vamos dizer assim. Da mesma forma o que a gente tem aí, o que está sendo cultivado pode ser provavelmente às vezes batata. Então ao invés de fazer em linhas curvas de linha aparentemente fazem em linhas verticais que potencializam ainda mais a erosão nesse tipo de situação. Então é isso, um solo agrícola mal manejado e a falta da floresta, quando chega os períodos de chuva você tem uma enxurrada muito grande, o arrasto de solo provocando um acionamento através do aumento da erosão. a força do rio causa desbarrancando outras áreas aqui, porque você aumenta o nível do rio por conta do aumento aqui também da área da sua do seu fundo aqui, você está elevando esse fundo então naturalmente você eleva esse nível de água você perde infiltração e o silenção freático ele vai ficando mais baixo aqui mais um exemplo desse tipo de situação com assoreamento então quando o rio no seu volume baixo no período de estiagem ele fica muito raso e quando ele está no sachê ele sobe demasiadamente uma das situações que deixa por que o rio continua mesmo em período de estiagem porque o solo é como se fosse uma esponja e quando o que potencializa isso principalmente as florestas as áreas desnascentes cabeceiras então quando você não tem isso essa floresta fazendo essa questão essa função de esponja você tem diminuir esse volume de água então fica mais evidente ainda nas épocas de estiagem quando o lençol freático desce demasiadamente então aqui conservação do solo adequado manejo correto da lavoura recuperação da floresta ribeirinha então aqui uma mata ciliar mais adequada uma diminuição do assoreamento retenção desses sedimentos pela mata ciliar você tem um menor escoamento superficial redução da serosão e um maior escoamento subsuperficial então isso que eu falei o volume constante do rio ele acaba sendo maior por conta desse efeito de esponja que ele consegue manter aqui dentro o maior nível do lençol freático então o lençol freático ele fica mais elevado também e uma manutenção constante de vazão desse rio isso é o ideal se a gente fosse pensado pelas questões urbanas e agrícolas que extraem da água e usam bastante da água crescimento populacional isso seria o cuidado que a gente tem que ter então aqui o exemplo com vegetação auxiliar e aqui e sem vegetação protetora o que acabam os rios o item C que é completamente assoreado aqui um exemplo da verdade uma análise multitemporal da situação da cobertura florestal em 1850 vamos falar assim 1886 1900 1935 aqui começa a primeira legislação ambiental de código das águas depois em 1950 olha como é gritante esse desmatamento aí depois em 1973 entre aqui e aqui em 1969 se não me engano criou os primeiros códigos florestal veja bem acho que veio meio tarde o que sobrou da nossa mata atlântica basicamente as regiões serranas aqui o título de comparação acho que herência de proteção do solo de uma região agrícola e uma região de floresta então as características de sol totalmente distintas de menos de 10 metros vamos falar assim que seja 15 metros de um lugar para o outro aqui um exemplo da parte de recuperação dessas áreas então aqui uma área que foi vamos dizer assim desmatada e aqui ela vem sendo recuperada com o passar do tempo e aqui a gente já mal consegue enxergar direito essa mesma área aqui também da mesma forma se a gente deixa esses pastos geralmente sem muito uso e essa a natureza ela começa aí se regenerando né então ela ela vai devagarzinho tomando conta tá aqui da mesma forma aqui uma área que era pastagem que foi abandonada e aqui você tem essa floresta aí chegando depois de 8 anos sendo formada tá a importância dessas áreas para corredores ecológicos né então esses braços aí ou corredores mesmo de fato que ligam serras são muito importantes para a questão de biodiversidade troca de genes né é muito importante para a questão da biodiversidade e se põe aí mais um fator elementar para a gente fazer o planejamento de propriedades para uma questão de conservação não só do solo mas também do ambiente né que é solo água a vida tudo isso mas uma questão aqui a gente vê como a gente já mostrou as questões a importância das app áreas de preservação permanente e aqui a gente tem todo o assoreamento desse rio aí tá com o uso os usos dessas áreas de preservação permanente né que é no p do código florestal ela vem sendo usada nessas áreas de forma irregular onde você tem grande parte do pastoreto você tem um rio aqui grande parte aqui tá sendo destinada a pecuária e do lado aqui exemplo fora a parte de cana então é isso a questão da conservação ela vem muito em cima do planejamento um diagnóstico né e saber quais são as melhores práticas de acordo com os característicos do solo características da própria propriedade né da questão de como a propriedade se mantém qual é o elemento econômico né ali que o agricultor tem seu sustento e tentar fazer o manejo de forma que a questão ambiental também não seja impositiva que ele não consiga sobreviver né então é esse esse conselho essa esse meio termo que a gente precisa ter né aqui um exemplo então de uma questão da gente tentar a questão de nascente difusa floresta degradada é um diagnóstico e tentando buscar o potencial dessas áreas bom fala um pouco agora do plano conservador da Mantequeira tá que não é especificamente dos solos mas é a parte de conservação ambiental que tá atrelado que tá atrelado a conservação da agricultura conservacionista e as áreas de preservação permanente que é o que a gente tava falando associados isso a um pagamento pra esses proprietários rurais que tem uma boa prática agrícola vamos falar assim tá então o conservador da Mantequeira ele é um programa que surgiu vamos dizer assim há pouco tempo atrás tá mas que ele tem a sua raiz lá atrás em 2005 como conservador das águas extremas o que é o conservador das águas extremas em parceria com uma das maiores ONGs aí do mundo junto com o Instituto Estadual de Floresta e junto da ANA que é a Agência Nacional de Águas fundou fizeram um programa que paga ao produtor rural para ele manter suas nascentes preservadas e se ele também tiver uma boa prática agrícola tá uma prática conservacionista e aí você começa a destinar um recurso financeiro incentivando mais práticas nesse sentido tá então foi reconhecido pela ONU receberam mais de 600 municípios lá em extrema mostrando esse caso de sucesso e acabou sendo muito referência então essa ideia de pagamento ao produtor rural é porque a gente tá pagando o serviço ambiental que tá sendo prestado o produtor rural abre mão de uma área de agricultura mas por outro lado ele tá prestando que tipo de serviço uma questão ambiental no sentido de manter mais água no solo de ter uma melhor quantidade e qualidade de água menor menos assoreamento através das práticas agrícolas então a questão de reflorestamento as bacias de contenção né que segura essa água no solo não permite que essa água escorra com sedimento né e lá eles começaram com um fusca e dois funcionários uma mula né e um funcionário aqui da da prefeitura hoje eles são extrema compra áreas degradadas pra fazer florestamento né e vende todo esse acrédito de carbono e toda essa questão ambiental pras indústrias tá então lá são feitos estudos científicos pesquisas é pro uso do solo o tipo de de é diferentes tipos de uso do solo e ver essa questão de erosão como que é feito tá então com diferentes tipos de uso você verifica né a questão de sedimentação ou não a quantidade de qualidade de água a quantidade de água né e vai aqui no caso um exemplo né da evolução desse processo aí então em abril em 2007 você vê aqui uma grande parte de de vacas e gados mas aqui já cercado temos sete anos aliás cinco anos depois essa mesma área ela já adequada mais adequada e depois depois de dez anos aí é isso a área já toda rejetada novamente então aqui a gente teve em 2015 e 2016 o que que eles fizeram né eles com o apoio de mais ONGs né eles expandiram aquele caso de sucesso para mais quatro municípios vizinhos ali que pertence a APA Fernão Dias né a área de preservação ambiental tá então eles utilizaram toda a sua experiência e tudo mais desses doze anos em quatro meses eles conseguiram apoio político técnico para aprovar essas leis municipais e criar uma metodologia mais criteriosa para para do que o conservador das águas né então eles deram um upgrade vamos dizer assim tá e aí isso motivou a criação de um plano ainda mais amplo de restauração florestal né só que para toda a região da Serra da Mantiqueira com seus mais de 288 municípios tá 1,2% do território brasileiro tá então é esse objetivo qual que é o objetivo desse plano conservador da Mantiqueira é promover essa restauração florestal em mais de 1 milhão e 200 mil hectares tá em mais de 280 municípios do estado de Minas São Paulo e Rio de Janeiro tá áreas principais dos grandes rios do Rio Grande Rio Pará e Belo Sul Tietê Prascaba Mojipardo tá então qual que é a estratégia para começar esse processo de atingir toda essa área gigantesca dividiu-se o território da Mantiqueira em alguns núcleos né e alguns desses núcleos são os institutos e as universidades onde entram a fim de capacitar as pessoas e treinamentos para começar começar a desenvolver esses projetos tá então a formação de profissionais aptos a aplicar esses projetos né numa área gigantesca tá então a estratégia de cada núcleo é o que? vai ser criado um projeto piloto é nesses núcleos que servirá de modelo para os demais tá no projeto piloto serão executadas quais ações? com as reuniões né com as lideranças vereadores prefeitura ONGs tá o projeto de lei e a questão da metodologia de como vai ser o pagamento e como vai ser também os critérios conservacionistas tá mas é feito um diagnóstico tá e aí a partir disso os treinamentos para começar então a execução do projeto então a área de abrangência do plano conservador do Montequeira é todos esses municípios que estão aqui no estado do Rio Minas e São Paulo tá e aqui as grandes bacias né Rio Grande Paraíba do Sul é Mogi Pardo e Prescaba e aqui o Tietê então dentro disso foram criados esses 20 núcleos tá posse de caudas aqui é o núcleo 4 que é o que a gente vai falar tá ainda assim os núcleos de Inconfidentes é núcleos do Instituto Sul de Minas a gente é temos oito 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 núcleos né cada núcleo fica em torno dos 15 de 15 a 20 municípios vamos pôr assim tá então ali por exemplo um no Camando Caia dois já em Confidentes aqui no caso Confidentes são 11 municípios tá e postos de caudas que a gente vai dar um enfoque aqui são 17 municípios porque Campestre tá aqui também tá então enfim aqui a gente tem todos esses outros campos nossos aqui do Instituto e cada um deles com seus diversos municípios pra que a partir desses núcleos eles sirvam de modelo e propaganda para os demais municípios né então o núcleo de postos de caudas a nossa primeira reunião foi em 2017 né em maio depois a gente viu uma nova reunião onde veio todos a grande maioria dos representantes desses 17 municípios tá e aí a gente começou então um piloto em agosto de 2018 entretanto aqui em postos que veio um pouco mais tardiamente mas é caudas campestre e água e águas da prata já estão um pouco mais avançado do que a gente aqui tá então a gente aqui em postos a gente realizou 6 reuniões para a elaboração da lei que já está sendo encaminhada fizemos a leitura no cabinete estamos encaminhando para a Câmara dos Vereadores tá os próximos encontros então é justamente para a definição das técnicas de pagamento pelos serviços ambientais conforme as características do município postos de caudas tem umas características diferentes dos municípios ao redor aqui a gente tem grandes propriedades muita participação de cultura então a gente quer reestabelecer um novo critério para pagamento de serviços ambientais então aqui algumas fotos do primeiro encontro a visita que a gente fez lá no conservador das águas em extrema aqui o prefeito designou aqui os membros para a gente elaborar a minuta várias pessoas participaram de várias entidades aqui a gente então foi feito então os participantes dessa comissão e aqui a leitura da lei para ser encaminhada à Câmara e aqui já o início dos diálogos a respeito dos critérios de conservação e pagamento de serviços ambientais para postos de caudas então aqui iniciou-se o programa postos mais águas que é o executivo prestar apoio técnico e fomento financeiro aos proprietários rurais para a conservação das águas e outras o interessante aqui que imposto de caudas por conta do DMAI e DME a gente tem um fundo bastante interessante então a gente está provendo já parte desses recursos financeiros que acaba sendo um pouco do gargalo desses programas de pagamento de serviços ambientais aqui a gente já sai um pouco à frente conseguindo já um recurso se não me engano por volta dos 600 mil reais para iniciar esses programas que é um valor bastante considerável aqui afim de demonstrar na verdade que são porcentagens desses valores estimados aqui eu peguei de janeiro a dezembro de 2018 mas enfim aqui falando um pouco dos critérios de pagamento que volta um pouco mais questões de conservação de propriedades rurais a gente tem três grandes frentes a floresta o manejo a agricultura conservacionista e a questão do saneamento ambiental dentro dessas três grandes frentes vão ter níveis de vamos dizer assim de níveis que o produtor vai conseguir atingir ou não então por exemplo se aqui no item na questão de floresta dentro da propriedade rural se ele tem o cadastro ambiental rural dele certinho com as áreas de app corretas em 20% da propriedade ele vai ganhar determinado valor se ele estiver acima ele vai ganhar um pouco mais e se ele criar uma rbpn ele vai ganhar 100% do valor destinado à questão florestal na questão da agricultura se ele adota uma prática conservacionista do solo ele vai ganhar também a questão da agricultura então ele ganha da floresta ganha da agricultura e ganha do saneamento tá então a princípio a gente inicialmente está começando a discussão que a gente vai definir pequenas médias e grandes propriedades de acordo com o seu tamanho então 20 hectares 40 hectares e maior que 40 entre 20 40 e maior que 40 e então a questão florestal ela vai equivaler a 60% de 100% que vai ser destinado os valores ainda serão discutidos então na questão floresta vamos pegar aqui só no item do pequeno produtor rural ele pode atingir aqui se ele tiver suas app certinhas ele já vai ganhar 50% dos 60 então vamos supor que seja 100 reais por hectare a gente vai pagar 100 reais por hectare se ele tem lá os seus 20 hectares ou sei lá vamos pegar aqui 20% de 20 vai dar 10% dá 2 vai dar 4 hectares se ele tiver 4 hectares de floresta ele já ganha aqui os seus 30 reais por hectare tá então são 4 hectares 30 vezes 4 120 ele já ganha 120 reais tá se ele for se ele tiver mais de 25 ele já ganha 25% ele já ganha mais 15 reais aqui que contabiliza ao valor a quantidade de de área que ele tem florestado tá então se multiplica o fator pela quantidade de área tá às vezes o que pode acontecer se a área for maior ele pode ter uma questão de agricultura muito grande e ele às vezes ele pode apesar de a agricultura ser percentualmente menor mas como a área de agricultura é maior que a área florestal ele pode e geralmente vai ganhar mais pelas questões de conservação do solo de uma agricultura conservacionista vai ter uma monetização maior para uma boa prática conservacionista do que a questão da própria floresta você entendeu e a questão do saneamento que é atender as questões de ter uma fossa e ter uma destinação correta de acordo com as suas práticas basicamente atendendo as questões de um sistema de saneamento adequado para a questão para não poluir a água então o que a gente está provendo aqui basicamente uma cobertura florestal é e a questão da agricultura sustentável é manter uma produção de água no solo e diminuir as questões de erosão é basicamente isso e a questão do saneamento é para não se poluir essas questões as questões de água e solo então é basicamente a partir disso entretanto a gente vai rediscutir esse modelo que é o que extrema vem sugerindo aos municípios entretanto como a gente já disse as características de posse de caldo são bastante distintas dos municípios da região tá certo então basicamente isso que eu iria falar aqui para vocês e aí a gente depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem aí a respeito desse próprio vídeo um abraço tchau